O bando de porcão Olha rapaz, os porcos querem atravessar o rio Olha os porcão Olha, olha Encontramos aqui agora Vencendo Os porcos Os porcão Olha só Porco catitu Olha, olha Olha só Olha só Olha só Olha eles pulando É um sem porco Olha Muito porco A gente não vai matar nenhum Esses bichinhos, olha os filhinhos, olha 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 Olha, olha o pequenininho, olha o pequenininho Olha, olha Oh meu Deus, olha Meu Deus, olha só Olha Olha a fartura do maná Vai lá logo da pé, pega um Olha só Meu Deus do céu Olha, olha o que é churrasco Olha, olha Olha eles andando ali, olha 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 eles caindo lá Olha eles caindo lá Olha ele sobe, olha ele sobe Não vai conseguir ele subir Ah, estão subindo, estão subindo Vou embora Devagar Devagarinho que ele sobe Meu Deus Olha ele caindo, olha ele caindo Olha 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 Forta, velha, para você ficar muito grande Bora e bora É, bora Bora e bora